Olá, mais um Saborearte com vocês e mais um Saborearte aqui, ó, direto da Todeskine, como a sua casa tem que ser, tem que ser Todeskine. E hoje com muito prazer eu tô trazendo aí uma super chefe que vem aqui contar pra vocês tantas coisas bonitas que ela andou passando, tá aí num programa da GNT e eu vou convidar assim com muito prazer a chefe, a Bruna Vendrametto, vem cá Bruna, uma moça linda, vocês vão ver, linda, alta. Tudo bem, mato-grossense, né? Eu sou mato-grossense. De onde você é a cidade? Eu sou de Campo Grande mesmo, da capital. E, Sema, agora você tá aqui em Arapongas quanto tempo? Olha, já tô há quatro anos, já vai fazer cinco anos em outubro. É quase uma araponguense. Mas você não tem sotaque, né? Não, então, não tenho. Não peguei ainda, assim, muito sotaque não. Eu gosto de Arapongas. É uma cidade legal. E o frio? Nossa, gente! Hoje é especial que nós estamos gravando. Tá um frio. Muito frio. Hoje de manhã tava seis graus. Bom, eu gosto muito do frio. Você não tem que gostar, né? Não, nossa, no primeiro ano que eu cheguei aqui as pessoas tiravam o sarro, né? Porque todo dia de manhã ela tava eu com o meu casaquinho, né? Até se se acostumar. Até o friozinho, né? Até o friozinho da manhã eu senti frio. Agora eu já tô mais tranquila. Agora já tá mais tranquila. Já se acostumou. Cinco anos já dá pra acostumar, né? E o que que te trouxe até a Arapongas? Fora o amor, né? É, então. Fora o amor, na verdade, foi a minha... Meu outro amor que foi a gastronomia, né? A faculdade que eu iniciei logo que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em outubro e em fevereiro eu já entrei na faculdade. É, e daí você fez o... Que curso você fez? Então, eu fiz gastronomia na Unopar de Londrina e aí quando eu terminei a faculdade eu já emendei uma pós-graduação em alta gastronomia na Unifil de Londrina também. E é teu sonho? Nossa, é meu sonho. Eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Assim, quando eu comecei a faculdade, quando eu vim pra cá e eu vi que tinha gastronomia, uniu as duas coisas mesmo, porque eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Desde pequenininha eu sempre falei que eu queria fazer gastronomia. Sempre foi um sonho mesmo. E a gente, eu falo que é tão gostoso, né? Quando você faz o que você gosta, né? Tem muito mais amor, né? Poucas pessoas têm esse prazer e eu me sinto privilegiada mesmo de poder trabalhar com uma coisa que eu amo tanto, né? Agora você vai contar pra nós como você chegou, que é um programa que eu assisto bastante. Eu sempre assisto domingo depois do Jô Soares, né? As reprises. As reprises. Então é um programa na GNT, é como se... Que seja doce. Que seja doce, né? Como. É que seja doce. É verdade. Então você conta um pouquinho do programa, assim, que são com três chefes, né? Famosos, né? É, isso. São escolhidos três chefes, né? Pelo Brasil inteiro por programa. E lá eles são avaliados, né? Tem... Você leva um doce cartão de visita e aí depois tem as eliminações, né? É um programa muito lindo e quando eu cheguei lá eu fiquei encantada com tudo, sabe? É tudo, assim, muito... É um sonho mesmo de confeitaria, os chefes de lá que eu era fã, né? Então, assim, você demora pra acreditar. Dois deles eu já conhecia. Eu já conhecia o Felipe, o Lucas e a Carole, né? Eu não conhecia o Felipe nem o Roberto. Então foi emocionante demais, assim. Você vê eles ali, né? É uma... É algo muito legal mesmo. Então, e daí você lá, você foi fazer a... Você foi lá, você foi fazer esse programa? Como que você chegou até lá? Como você se inscreveu? Então, quando foi em agosto, eu tava fazendo um curso, né? Do ano passado, de 2015, eu fui fazer um curso lá em São Paulo com o Lucas Coraza. E lá ele falou, comentou sobre o programa, inclusive passou, né? O e-mail do Que Seja Doce, falando, né? Quem gostasse de fazer inscrição, tudo. E eu tava com uma amiga e eu lembro que ainda virei pra ela e falei assim, cara, eu vou me inscrever. Ela falou, você é louca, jamais. Eu falei assim, não, eu vou me inscrever. Porque eu sempre quis, né? E eu sou corajosa. Uma coisa que eu sou é corajosa. Se eu tenho um sonho, se eu tenho uma vontade, eu acredito... Você vai atrás, é claro. Isso. Não acredito que você tem que ter desculpa, porque com força e determinação você pode conseguir qualquer coisa na sua vida, né? Com o bem, fazendo o bem. Então, eu peguei e mandei o e-mail, assim, sem pretensão. Aí eu tinha feito umas fotos profissionais, que tinham ficado muito bonitas, né? No caso. E aí eu enviei pra eles. E assim, nunca que eu achei que eles iam me retornar, né? Porque eu falei assim, gente, são chefes do Brasil inteiro que estão tentando se inscrever, né? Aí eles me retornaram e falaram, ai, Bruna, a gente gostou muito das suas fotos, né? Nos mande mais informações. E eu respondi um questionário bem grande. Aí, de novo, eles responderam, ah, então a gente gostou... Foram fases, na verdade, né? Aí depois a gente gravou uma entrevista por Skype com eles. Eles perguntaram várias coisas, assim, até de dinâmica mesmo, que eu faria se eu estivesse lá no programa. Aí eu esperei mais um mês. Isso tudo, olha, eu acho que desde setembro até janeiro. Demorou. E aquilo, né? Aquela aflição. Gente, será que eles vão me chamar? E mesmo assim, mesmo estando no finalzinho, você não acredita, né? Você fala, não. Não, não vai. Tanto que eu acho que até hoje, assim, acho que não caiu a ficha direita ainda. E aí, quando eles me chamaram, me ligaram e falaram assim, ah, Bruna, parabéns, você foi escolhida. Nossa, gente! Primeiro que eu quase morri do coração, né? Que você fica, você se inscreve, mas você fala assim, ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou? E aí, foi super legal, sabe? Porque eles me ligaram em janeiro e em fevereiro eu já fui, gravei e foi emocionante. E daí, assim, como chega lá, qual período que você gravou, fica bastante tempo gravando? Eu gravei com o Masterchef, o Fábio, eles que ficavam às vezes 12 horas dentro do estúdio gravando. Sim, sim, então, é. E o programa foi o dia inteiro, os dois dias, na verdade, porque quando eu cheguei lá no... Eu cheguei lá, a gente fica dois dias, né? E, assim, apesar do programa ser uma hora de programa pra você ver a intensidade, né? De todo o preparo, o cuidado que eles têm ali, as dinâmicas que a gente faz, foram coisas muito legais. O meu tema é a festa do pijama, então a gente conseguiu fazer umas coisas muito legais, com pena, né? Foi, assim, muito divertido no dia, os próprios jurados falaram isso. E no primeiro dia a gente grava a nossa biografia, que é falando um pouquinho igual a gente tá conversando agora. Falam um pouco do... me entrevistam, né? Eu falo, conto um pouco da minha história. Depois a gente tem um estúdio lá onde a gente joga o açúcar pra cima e joga o chocolate pra cima e escreve, né? Que é aquela parte legal lá que eles mostram e contam um pouquinho de você também. E a gente passa o dia, olha, eu acredito que seja da uma, mais ou menos, que foi o horário que eu cheguei lá. Eu saí de lá, era muito tarde, era tipo 11 horas da noite. Foi bastante tempo. Isso que era pra eu ter chego mais cedo, mas indo pra lá ainda perdi o meu voo. Já começou o dia emocionante. Que eu perdi o meu voo, era 5 e meia da manhã o meu voo pra São Paulo. E aí tava muita neblina, eu acabei me atrasando, cheguei lá, perdi o voo. Aí eu tive que comprar outra passagem pro mesmo dia. Já começou emocionante, né? Porque... Mas aí a tua gravação era no mesmo dia? Era no mesmo dia, era no mesmo dia. E aí na hora que eu cheguei, e eu ofegante, né? E eu falei assim, ai moço, ela falou assim, moço, eu não posso deixar você embarcar. Não posso deixar você despachar a viagem, despachar as bagagens. Porque o cheque-in já foi encerrado. Eu, ai moço, pelo amor de Deus. E eu tava com a sobremesa, eu tava com tudo. Aí você imagina o meu desespero, moço, pelo amor de Deus. Eu tenho que gravar um programa e já comecei a passar mal, né? Ah, então você se atrasou, não foi por causa da neblina? Foi neblina na estrada. Neblina na estrada, era por Angas Londrina. Ah, tá, eu entendi que o avião não tinha levado pra... Mas teve mais essa emoção ainda, porque... Aí ele falou assim, eu falei, você não tem saída, você tem que comprar outra passagem pro mesmo dia. E aí, assim, graças a Deus ainda consegui comprar uma passagem, que chegaria lá, né, por volta desse horário, umas duas horas da tarde. Só que tava muita neblina, e o meu medo. Porque o aeroporto de Londrina, uma neblininha, ele já fecha. E aí, tinha muita gente lá que tava esperando, inclusive, porque não tava decolando nada. Só que, assim, graças a Deus o meu avião decolou e eu consegui chegar lá. Cheguei atrasada, com os nervos da flor da pele. Mas você conseguiu mesmo chegar atrasada? Sim, consegui. Porque aí, eu liguei, eles super queridos, assim, sabe, super compreensivos, sabe, o tempo inteiro me acalmando, falando, não, Bruna, fica tranquila, a gente vai colocar as meninas pra gravar primeiro, depois você grava. Nossa, que bom. Nossa, super, uns amores, assim. Toda produção, não posso reclamar de nada, sabe, eles são muito fofos mesmo. Dão todo o apoio pra você o tempo inteiro, preocupados com você. E aí, eu cheguei lá e já fui direto, já gravar, nem esperei nada, já passei direto, porque eu já tava atrasada, né? E aí, a gente chegou e começou a gravar a biografia, que é no primeiro dia. E você é maravilhada. Sim, encantado, não, o tempo inteiro, o tempo inteiro eu ficava falando assim, gente, não é de verdade. Não sou eu, não sou eu. Não é de verdade, o tempo inteiro eles te maquiando, e sabe, aquela coisa, e você olhava, assim, aquele estúdio que você via na televisão, agora tava ali, sabe, você tava dentro dele. E você não tem noção do que fica aqui na frente de pessoas, né? Não, não, são muitas pessoas, são muitas pessoas, é uma coisa, assim, linda mesmo, assim. Eu fiquei encantada, não tem como falar, não experienciona. Eu tô aqui encantada, né? A Bruna simpaticíssima, linda, uma moça linda, linda, linda. Ah, obrigada. Eu conheci ela por foto, e a gente se conheceu na feira que teve, né? Eu te vi, acho que na feira. É, na feira, foi uma coisa, assim, depois de muito tempo, né? Depois de muito mais, a gente se conversando, e eu conheci ela por intermédio da Lurdinha, que eu quero mandar um beijo, porque eu amo a Lurdinha, a Lurdinha, a Lurdinha, a gente fala Lurdinha do S.H. Marabá, Lurdinha é super querida, amo a Lurdinha de paixão, e então foi por intermédio dela, que eu cheguei até a Bruna, e ela falou, Vera, tem uma moça aí que tá num programa. Mas isso ela falou pra mim, acho que em fevereiro, né? Acho que nem era fevereiro, não sei se era fevereiro, porque eu nem tinha ido gravar ainda. É, você não... Era tipo começo de fevereiro, uma coisa assim. Aí eu falei, Bruno, o interessante é que você, quando você for gravar, já passou o programa, porque eles têm um contrato enorme, que eles não podem falar. É, sim, é tudo totalmente sigiloso, você não pode falar nada do tema. Então, tanto que eu não consegui tirar nada. Eu falava, Bruna, e daí? Ah, pai, não posso falar. E eu, senão a gente esquece, ah, eu não posso falar, não posso falar. Então, bem bacana. Então, a Bruna vai gravar dois programas com a gente. Então, esse primeiro programa, o que você vai gravar nesse programa? Eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa receita sua, que é uma receita que você faz, que daí parece que chegou lá, não deu certo. Então, aqui eu trouxe um cookie craquelado, que é um cookie tradicional americano, né, é uma receita clássica americana, tem uma crostinha de açúcar que fica toda craqueladinha, que eu já faço há muito tempo, assim, fiz antes de ir pro programa. E aí, chegando lá, pela troca de ingredientes, porque lá eu usei, inclusive, um cacau que era 100% black. Então, ele ficou tipo a cor daquele biscoito famoso, aquele bem escurinho. Ficou aquela cor. E, é assim, são ingredientes diferentes, lá tinha o ultracongelador. Não, mas lá, só desculpa te interromper, mas lá você não leva os ingredientes daquilo, tem tudo lá. Tudo lá. Você passa a receita, que você vai fazer, chega lá, tá a receita. Não, não passa receita nenhuma, chega lá, você só tem um tema. Ah, o tema, tá. E aí, eles falam que você vai fazer. E lá tem uma dispensa enorme, com tudo que você imaginar, é um sonho aquela dispensa. Gente, chocolate belga, Calibur, todas aquelas coisas maravilhosas, né, e você pode escolher o que você quer ali pra você usar. Só que aí, na hora, você fala, né, eu, então vou usar um, já que tá aqui disponível, vou usar um chocolate belga, vou usar um cacau assim, então. E aí, eu quis usar esse cacau, que era uma coisa diferente do que eu já usava. E o forno, né, lá deles, é aqueles profissionais, né, enfim. E, pelo tempo, eu quis fazer esse cookie aqui, porque é um cookie que eu acho delicioso, e pelo tema, como era um tema festa do pijama, é um tema infantil. Então, aquele, eu achei que era um cookie, assim, aconchegante, sabe, de você tomar, com cafezinha, com chocolate quente, no caso, igual a gente fez lá. Então, eu quis fazer esse cookie. E é um cookie que precisa ser gelado. E lá a gente tem uma hora e meia. Pra fazer. Pra fazer, separar ingredientes, gelar, assar, esfriar, montar, e servir pra eles. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo mesmo, porque só pra me amplar, você já demora um período, né? E não é a tua cozinha, não é nada. Não, não é nada. Não, eu espero que não mostrem algumas coisas, porque eu fiz cada coisa. No começo mesmo, eu peguei e coloquei na bancada da outra menina. Aí, a menina ficou olhando, assim, pra mim. Aí, eu, ah, desculpa. Aí, voltei e coloquei na minha. Porque cada uma tem uma doma, né? Eu tinha a doma azul, no caso. E eu colocando na menina da doma vermelha. E nem me toquei, mas é um nervoso, gente. Você fica muito nervoso. Imagina, você imagina. É uma impressão. É o Felipe Bronze andando ali o tempo inteiro na cozinha e perguntando pra vocês. Eu já tremo só um pouco e ali, então... Nessa receita, o que que vai? Então, essa receita, ela vai... Basicamente, a gente começa com a manteiga sem sal e o açúcar mascavo. Que a gente bate ele bem, pra até ficar bem branquinho, bem pálido. E depois a gente vai acrescentando os outros ingredientes. Que, no caso aqui, são dois ovos inteiros. 230 gramas de chocolate meio amargo. Um terço de xícara de leite integral. É uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Meia xícara de cacau em pó. Cacau que eu uso 100% mesmo. Aqueles sem açúcar. Aqui tem a essência de baunilha. Duas colheres de chá de fermento em pó. Farinha arapongas, né? E aqui eu tô usando o açúcar refinado. E depois o açúcar impalpável. Que é onde a gente vai empanar o cookie. Pra poder dar esse efeito lindo que ele fica aqui todo craqueladinho. E aqui ela falou pra nós, que lá na casa dela. Que ela tem o que decontar também. Que ela vai passar aqui o telefone embaixo. O Facebook. Tudo aqui certinho dela. Que ela tem aquela... A franquia que ela comprou da Dileuza. Que gravou aqui e criou com a gente. Então ela atende também com bolo. O bolo no copo dela. Nossa! É maravilhoso. Obrigada, velho. Muito feliz mesmo. Nossa, é divino, divino. Você ter gostado. É, divino, divino. Obrigada. E ela tem aquele carrinho também. Que pode colocar as fotos aí, Barbosa. Aquele carrinho que é um carrinho de brigadeiro. Que ela leva nas festas infantis. É uma novidade, né? É um casamento. Isso. Qualquer festa. Brigadeiro combina com tudo, né? Vixe, você combina. E agora a maior moda, você vai em casamento, só tem brigadeiro, né? Só tem brigadeiro. Festa infantil, só tem brigadeiro. É uma delícia. Então você aí, ó, que tá fazendo festa, quer fazer uma festa. O telefone da Bruna vai aparecer aqui. O Facebook dela. Ela tem lá um Facebook, uma página bem bacana. Umas fotos lindas. E ela é super famosa. Saiu na Folha de Londrina. No dia a dia. É, tá famosésima, né? A Bruna tá. É famosa. E eu queria que o Luciano pegasse ali o marido da Bruna, que tá ali. Ele tá mais nervoso que a Bruna. Olha lá. Ele tá ali, ó. O marido dela, que eu achei muito bacana. Que eu falo que não destruiu os sonhos, né? Eu conheço ele faz tempo. Que depois... Eu falei, eu te conheço de algum lugar. Ele falou, eu era amigo do Leandro. Ele frequentava a loja lá. Na minha loja ali de fraldas. E daí ele era amigo de um funcionário. E era um mulecão. Mas eu guardo muito a fisionomia das pessoas. E daí não destruiu os sonhos. E hoje é muito importante o marido não destruir. Incentivar. Incentivar, gente. Como eu digo também que o meu marido é um grande incentivador meu. É muito importante. E eu tô aqui também por ele me incentivar. Que se não for o marido, fala, não vai, não deixa, não quero. Você vê, ela casou, o marido deixou fazer faculdade, deixou fazer pós. Foi pra São Paulo. Então isso é sonho. E quando a gente tem um sonho, tem que sonhar. Alguém te apoia. Alguém que apoia. Então nós vamos chamar os patrocinadores. E já voltamos aqui na Todeschine. Com essa receita maravilhosa. E contar mais um pouquinho da história da Bruna. Que eu tô amando. Já voltamos. Eu tô rindo. Tchau. Farinha Arapongas Qualidade todos os dias Desde 1964 A minha casa A minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora pra ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Excelência Home Shop Grande variedade de produtos A minha casa A minha casa A gente logo vê o quanto são bons os produtos Eurofrau Por trás dessa qualidade Existe muita dedicação em cada etapa do processo Temos a dedicação por mais economia para o consumidor Que é resultado de uma melhor negociação para o revendedor Tanta dedicação assim só tem um motivo Dar segurança e conforto a quem usa fraldas e produtos de higiene Para assim sermos referência de qualidade em tudo o que fazemos Eurofrau Bem-estar para todas as idades Voltamos para quem ligou a televisão agora Mais um Sabor e Arte aqui com vocês E mais um Sabor e Arte aqui Toda a esquina Aqui tem tudo Você gostou daqui, Bruna? Nossa, maravilhoso A nossa estúdio também é bonito, né Bruna? Nossa, sim, com certeza Então aqui tem tudo pra sua casa E dizer aqui, ó Verona Supermercados Pode passar o telefone aqui embaixo Barbosa coloca e diz que compra Compre o WhatsApp agora que está a maior moda Que eu faço de compra Olha que legal Não sabia, não Você não sabia? Não É, então Bruna Quando você precisar Facilita a vida Facilita a vida Só que você Quando você precisar Tá aqui, ó Diz que compra Manda e-mail Você fala com a Luzia Atende super bem Ela está lá fazendo compra Ela tem dúvida Ela manda Ai, que recebe Qual que você quer? Não tem essa Então, ó Maravilha Então compra agora Modernizando lá o Verona Supermercado Fazendo o maior sucesso E um monte de gente já veio perguntar Vera, como é esse negócio de fazer compra com o WhatsApp aí Que eu amei E a gente tem resolvido tanta vida, né Pelo WhatsApp Tem tanta coisa Hoje em dia, tempo é tudo Tempo é tudo Então, às vezes Eu, a Bruna Nem falei com ela Hoje que eu liguei Foi hoje que eu te liguei? Não, ontem, né? Ontem É, liguei e falei Preciso falar, né A gente só pelo WhatsApp falando, né Então, hoje a vida É Tá muito Corrida Corrida Corrida, então a gente tem que acelerar Então, Bruna Como que aqui nós vamos começar fazendo o quê? Nós não Eu só sou A gente vai Vai bater agora A manteiga e o açúcar primeiramente Então, manteiga Daí manteiga, claro que é manteiga, né Não é margarina Sem sal Sem sal Que aqui, ó Chefe, tudo pesado, viu? Tem balancinha aqui Tudo pesado Nada de xícara Tudo Faz a diferença Principalmente na confeitaria, né? Cozinha quente, você ainda coloca uma cozinha ali Eu sempre brinco, Bruna Que eu gosto muito de comer doce Mas eu fazer Que é tudo milimetricamente É muito Se você Não Um pinguim que você coloca menos Faz diferença Ou a mais Já faz diferença Confeitaria é tudo certinho Certinho Aqui eu tô colocando pra bater, então A manteiga O açúcar mascavo Pra gente fazer já aquele processo tradicional, né? Da manteiga com açúcar Que é a base da maioria dos doces Ó, então quanto bate, Bruna Daí eu vou derreter o chocolate Derreter o chocolate Você pode derreter em banho-maria Quem gosta de derreter em banho-maria Ou no micro-ondas Se eu errar, você me corrige A gente coloca 45 segundos Ou um minuto E vai mexendo E não pode colocar de uma vez Que queime Aprendi Fui na aula, hein? Exatamente Você viu? Derretendo aqui o chocolate Aí como nós falamos Se você colocar de uma vez Na Bruna pode queimar o chocolate Daí você não adianta Perdeu, perdeu É melhor menos De pouquinho em pouquinho Do que gostar Ó, derreteu Olha que lindo Bem lisinho Bem lisinho Aí agora já bateu Lá já tá misturado O açúcar e o amante Até ficar mais branquinho Quando ele clareou Você já pode acrescentar Os ovos um a um Então, ó Aqui os dois ovos Daí para bater É essa... Como que chama essa fazina? E lembrando que lá no Excelência tem batedeira. Tem um sonho de consumo de col... KitchenAid. Mostra aí a KitchenAid. Nossa, é um sonho. De todo confeiteiro. De todo confeiteiro. Fala que é a Ferrari dos confeiteiros. É a Ferrari. Eu sempre brinco que fala que é a Ferrari. E agora ela está com umas cores lindas. Você já viu as cores que tem azul, amarela? Dá vontade de levar uma de casa. É linda. E ela é muito bonita. É imponente. É exibida, né? E é uma batedeira muito boa também. Não é só pela beleza dela. Você vai levar pelo resto da sua vida. Com certeza. E pesada, né? Pesada demais. Então agora a baunilha. Isso. Sempre que você colocar ovo, eu sempre coloco em seguida a baunilha. Toda vez que a receita for ovo, logo em seguida eu já coloco a baunilha. É importante. Bater novamente mais um pouquinho. Agora o chocolate aí derretido. Ah, derretido. O que você acha que fica ruim? Chocolate. Tem como, né, gente? Tudo que é de bom. Chocolate é bom demais, né? E tem gente que não gosta de chocolate, né, Bruna? Tem gente que não gosta de chocolate. Eu não consigo entender, né? Também não consigo entender as pessoas. Não gosta de chocolate. Eu acho que chocolate... Porque se você não gostar de um tipo, ainda tem uns que não gostam de branco. Não, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, sim. Mas são poucas pessoas que não gostam de chocolate. São. A preferência é nacional. É. Coloquei agora e a gente vai bater mais um pouquinho pra depois começar a acrescentar os ingredientes secos. A partir desse momento, você põe de intercalar o leite e os ingredientes secos. Isso. Então, ó, aqui eu já vou colocar ali que ela vai colocando. Então, aqui tá a farinha de trigo Arapongas, que tem que ser a farinha de trigo Arapongas. Nossa terra, nosso... Sou bairrista, eu uso mesmo. Nosso patrocinador tá conosco há 10 anos nos patrocinando. Então, aqui tá misturado o cacau em pó, que ela já falou, e a farinha de trigo Arapongas. Então, eu vou colocar lá perto, o Barbosa vai colocar um reloginho aí e nós vamos intercalando e vamos batendo. Esse cookie também, pra pessoa que não tem uma planetária, né, não dá pra ela fazer se for no fuê tradicional. Aí é preferível que ela faça na mão mesmo. Porque daí tem que fazer essa batida. É, porque não é pra incorporar, é mais pra homogenizar, como se fosse porque é uma massa mais pesada. Então, se ela fizer com outra, ela não... Então, não serve a batedeira também, né, porque senão vai virar um bolo. É, vai virar um bolo, não precisa incorporar o ar. A raquete já é suficiente, que é mais pra misturar mesmo os ingredientes. Então, melhor na mão. Melhor na mão do que na batedeira sem ser planetária. Aí aqui a gente já finalizou. Agora eu vou tirar aqui. Eu queria só mostrar depois... A textura da massa. A textura e mostrar o que, às vezes, as pessoas até têm em casa e nem usam, né? Mas não usam, né? Tem. Então, mostrar o que é a raqueteira. Raquete. Raquete. É tipo uma raquete mesmo. É, como se fosse. Então, coração. Ó, vou mostrar aqui. Tá sujinha de chocolate. Ó, é isso aqui. As batedeiras, normalmente as batedeiras que são planetárias, elas têm esse acessório. Então, se você não tiver essa batedeira, que não tem esse acessório, vai na Excelência e compre. É verdade. É. E se por acaso não tiver, você bate melhor na mão. Então, não usa a batedeira, porque senão vai virar um bolo, né? É isso, Bruno? Isso. E a massa é bem... Ela é uma massa mais untosa, né? Mais pesada. É, mais pesada. Então, você não consegue batê-la também, não foi, não. Só o comecinho, né? É. Luciano, vamos por aqui pro Luciano ver a massa? Ó. Ó, essa aqui é a massa. Ó, é uma massa mais pesada. Então, essa massa agora que vai ficar na geladeira, né, Bruno? Então, quanto tempo a gente deixa na geladeira? Então, a gente pode deixar ela uns 20 minutinhos, meia hora, se for no freezer, porque é só pra ela ficar numa textura como se fosse de um brigadeiro, porque agora a gente vai empanar ele aqui nesses açúcares pra ficar aquela textura que era aquele loidinha. Então, nós vamos chamar os patrocinadores, aí ficam com os nossos apoiadores. Eu queria que o Barbosa colocasse aí o vídeo da Oster, coloca aí os liquidificadores que estão fazendo o maior sucesso. E enquanto isso, vai ficar descansando a massa. Receitas saborosas começam com um preparo de qualidade. Com o liquidificador clássico Oster, você vai unir praticidade e performance com sabor. Ele possui uma jarra de vidro à prova de variações de temperatura e uma tampa de silicone inquebrável, com alta vedação. Seu conjunto de lâminas em aço inox tem alto desempenho. Tritura um gelo com facilidade e seu sistema estrutural é desmontável, facilitando a limpeza. Possui ainda o exclusivo sistema All Metal Drive, onde o motor é acoplado às lâminas, metal com metal, garantindo mais resistência e durabilidade. Tudo isso a 600 watts de potência, com 3 velocidades para alcançar os melhores resultados. Seu design é clássico, une a tecnologia líder de mercado, com estilo e muito bom gosto. O liquidificador clássico Oster conta também com acessórios como a jarra de inox e a lâmina, especiais para o preparo de milkshake. Explore você também outras receitas. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. Queria deixar um convite para vocês, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Segurança Alimentar e Secretaria de Indústria e Comércio, a CEMIC. Nós temos um prazer de convidar vocês para o Festival de Sabores de Arapongas. Esse festival irá acontecer nos restaurantes. Já temos alguns restaurantes com presença marcada. Vai ser um festival nos restaurantes a preço de R$ 29,90. O que você vai saborear por R$ 29,90? Uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Então, nós estamos convidando você para ir lá nos restaurantes que estão credenciando. São bastante restaurantes, uns que já estão de presenças aí confirmadas. Taberna Portuguesa, Japô, Arriba. É Arriba que fala? Arriba. Arriba. Café com pão, cani. Depois tem o Bela Vita, ali do gourmet do Paulo Gustavo. Cachaçaria, que é um dos nossos parceiros, que ele faz parte da comissão. Então, nós estamos deixando o convite aí para vocês, vocês que queiram ensaborear uma comida bacana, um jantar gostoso, por R$ 29,90. Não é incluso bebida e não é cobrada a taxa de serviço. Isso vai acontecer no mês de julho e será no dia, desculpa, na semana, da terça à quinta-feira. Então, vai ser bem bacana. Os restaurantes já estão aderindo, então você pode consultar aí no site da Prefeitura ou no Facebook da Prefeitura, que você vai saber todos os restaurantes participando e que você vai poder saborear. Então, aguardo vocês lá. Vamos chamar mais um patrocinador. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Só que eu vou pôr aqui atrás a batedeira. Ela só tem umas ventosinhas aí. Nossa. Cadê? Tira vários, né? Quem vê se ficou bom, ó. É isso. Ficou bonito. Eu ia comer e esqueci. Agora eu como agora. Isso. Pega um cafezinho. Bom, hein? Pega um cafezinho.